Segui outro dia. Mas é que esta surpresa de vida foi bom? Eu believei. Você sabe que é um processo de justiça, um processo de purificação? Não é bem como surpresa? Não, não, não. É uma surpresa, porque é preparável. Você sabe que é um processo de justiça, um processo de purificação. O que Amilo interpreta como coincidência, ele explica. Não, é que esta surpresa de passar, basta de ir acabar. Claro, claro, claro. Saturno tem um planeta de carma, que devem reparar com a turma de atividade no passado, o Bini, para ir à justiça, ele vai... Um bom sistema de funções. Que aventura é quase mal, o turma tem, agora que tem quanta curva? Bom, não é mal, mas o mal não tem existido. Não, não, sim. O que passa... Mas tem certo que não vai perjudicar a outra, talvez? Right, right. Em teoria, de mim, é bem ter se balanças. E o balanço tem, então, o balanço depende da boa energia. É se é bem forte, é bem suave, ou é bem menos suave. Que me... Digo que é menos doloroso. Por isso é bem, sim. Que me... Você tem que estar preparado, algo vai suceder. Sim, então, é costa a Noilín, não somente preparar, só também, com o tabo mesmo, como se costa. Hum, sim. Como não é? Não vai tirar, vai ser tabo, tabo mesmo. Não vai ficar com o tabo mesmo. E tem anos, tá? E anos que chega com o ponto aí, para já saber o truente, passa, tem já a gente beale-me, tem que ter um grifo, passa a tristeza, então, eu não vou explicar nada de como. Minha ajuda, acaba a escola, por exemplo, vai ter bobo, e, por isso, eu sei que a gente tem que ir embora, e, por isso, eu não vou pensar. É um sorte de karma. Um sorte de karma. Karma não é o que faz mal. Não, 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 não. O que fica a acção. E a acção está mais poderosa que o ato, não é um ato. Por isso, eu vou fazer um ato, e eu vou fazer um ato. Que eu vou fazer um ato. Lamentávelmente, agora eu vou fazer um ato mesmo, mas, como é a experiência? E aí, vai em Índia, você diz? Correto. Como é a experiência? Você vive, seguindo o planeta, e plancha, como tem aí durante? Ou seja, siga um curso. Índia está grande. Índia está grande, sim. Eu não soube, é parte de Tjallapur, com Tarnatata. É parte, eu não soube. Então, Ayanansi, Nantabiba, é carta natal, segundo é carta natal. Mas eu não soube mais a research que eu conheci, que a Índia está oferecendo, com a vida Jaya Nantá, esse itá, o qual que nos faz na Índia. Experiência única? Sim. Ela confirmou, é o que não como você está praticando, tudo bem? Ela confirmou a crença? Correto. Ela confirmou, e me avisou também, que o segundo Nacorchal não é de um paraíso. Sim? Muito contento de analisar Nacorchal. Sim. Eu não soube, já sabe agora, um seminário, um workshop, uma atividade, para se enhar, para o mestre, para a carta, carta natal, para o processo, não é que o Glenn mencionou agora, que é uma zona complicada, mas agora, eu vou explicar, isso eu vou entender, mas é fácil. Sim. Então, eu vou chamar, para registrar, 567 0757, 567 0757, e o 510 3827, 510 3827, eu vou chamar, para registrar, para se tem mais 100, eu vou fazer uma sala mais grande, se tem menos 100, eu vou mudar de espaço, se eu vou colocar o correto, o neto, se eu vou fazer um posto. E não está custando, 45 flores, eu vou dar uma quantidade de horas, quatro horas, Tres horas, né? Tres horas, né? Mitário 10, para mitário 1. Mitário 10, para mitário 1, eu vou dar uma carta natal, para ver o processo de... E-mail adres, né? E-mail adres? E-mail adres, sim. Grupo. Grupo Corsov. E-mail.com. Grupo Corsov. Corsov. Cucano? Sim. Grupo Corsov. E-mail.com. Ok. Sim, também vou mandar por e-mail, e não botar mais informações, também se porque há informações, você não te manda informações, naturalmente. Já sabra, ou você não, não queda sin nome, mas sobre o mestre de nome, para registrar. Tudo. Lamentablemente, outro dia, nós estamos em uma amplia, o riva e processo de Saturno, 33 anos, 33 anos, não está em tempo. Não está em tempo. Obrigado por vocês, visita Jave e éxito. Obrigado. Obrigado, Nailin também. Sempre na hora. Obrigado. Obrigado. Obrigado.